Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, saudações. E hoje nós estamos aqui no município de Serra. Ao fundo, como vocês podem perceber, é a construção de uma nova estrada que vai desafogar vias centrais aqui do município de Serra. Essa via sai lá de Cariacica, da Rodovia do Contorno, e percorre toda essa estrada aqui, percorre, passa toda a região central de Serra e vai chegar bem depois, aliviando bastante o trânsito aqui. Nosso objetivo é fazer o registro. Daqui a 30 anos, nós estaremos sendo vistos por várias pessoas e esse momento serve para catalogar essa paisagem agora. Para quem não conhece, você vai ver o local, que é lindo. E daqui a 40 anos, eu espero que você possa utilizar esse produto audiovisual como base de pesquisa. Até mais ver, meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Vamos levantar o tripé para você ter uma visão agora do que é essa região aqui. Valeu! 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 Tchau, tchau. 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 Essa estrada é de total importância para desafogar o trânsito da região. Tchau. Olha, é uma região muito verde, muito bonita. Tchau. 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 Tchau.